Salve galera, beleza? Alex Dex na área, bom dia, boa tarde, boa noite Tô aqui em casa domingão, resolvi fazer um vídeo um pouco curioso Vocês estão ouvindo esse barulho ali? Olha quem que tá aqui comigo Davi Luca, Davi Dex na área Vou tá falando nesse vídeo aqui, algumas curiosidades de moto 4 cilindros Mas que são de 250 cilindradas e elas não vieram no Brasil Certo? E no final do vídeo tem uma moto inesperada, cara Que eu nunca vi, tava dando uma olhadinha no YouTube e resolvi fazer esse vídeo Antes disso, eu vou tá mandando alguns salves Salve, salve Bianca Roma, tudo bem com você minha amiga? Tamo junto, seu salve aí, bom dia, tudo de bom pra você Salve Raquel Kel, tamo junto Raquel, tudo de bom pra você também Jailton No, Sandro da Kawasete, salve, salve Sandro Salve também José Nildo, Vade da CG150 Amauri Duarte, salve meu amigo, grande abraço Luiz Damiosso, abraço pra você também Marcelo Faria, MF1000, tamo junto Alegru, tamo junto, Alegru Quanto tempo meu amigo E um grande salve pra meu amigo especial Davi Mota, grande abraço Davi Mota Então segue o vídeo aí, vou tá mostrando essas motos 250 cilindradas Mas que são de 4 cilindros E que infelizmente não vieram pro Brasil, beleza? Então vamos aí, segue o vídeo Primeira moto galera É a Bandit 250 cilindradas, 4 cilindros Olha só que moto bacana Que faria sucesso se viesse pro Brasil Mas não veio e não virá Segue aí, Bandit 250 cilindradas Então, vocês viram aí? O que vocês acharam da Bandit 250 cilindradas, 4 cilindros Eu particularmente achei uma moto muito legal Que deveria sim vir pro Brasil Que ia vender demais, cara Próxima moto aí É uma Hornet 250 cilindradas, 4 cilindros Hornet galera, pensa bem O que vocês acharam? Então, vocês acharam que a gente achou Se inscreva no canal. Então galera, agora fraga só. Olha só essa Kawasaki Ninja 250 cilindradas, 4 cilindros. Nossa cara, eu sou muito fã da Kawasaki. Eu achei a mais top. Segue aí. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos aí. Agora a próxima moto, que é a última deste vídeo. Tem outras motos, mas eu vou colocar só essas quatro por enquanto. Olha essa moto. É uma mini moto. Que o cara colocou um motor de 250 cilindradas, 4 cilindros. Eu achei que ficou muito engraçado, muito bacana. Mas percebeu, cara. Você tá ouvindo, você tá andando na rua aí e ouve o barulho de uma moto. Quando você olha, olha o tamanho da moto. Essa é uma moto que eu não sei a marca, modelo. É uma moto que foi feita à mão. É handmade. Certo? É uma moto que o cara que fez, ela não foi fabricada para ser produzida em alta escala. Mas olha que engraçado, cara. Olha a motinha. Fraga só. Olha a motinha. Então galera, já deixa seu like Se não é inscrito, se inscreva E o que vocês acharam desse vídeo De curiosidade Sobre moto que não veio para o Brasil Tem outros modelos Eu só deixei esses quatro Já deixa like Espero que vocês tenham gostado Deixa aí nos comentários O que você achou dessas motos aí Eu acho que faria muito sucesso aqui no Brasil Então Alex Dex Encerrando mais um vídeo aqui Fiquem com Deus, bom domingo Tamo junto, abraço